Nesta aula veremos o que é um contador assíncrono e qual a sua utilidade. Os contadores assíncronos são caracterizados por apresentarem a entrada de clock aplicada somente no primeiro flip-flop do sistema. As entradas de clock dos outros flip-flops são ligadas à saída Q de seus antecessores. Veja, de acordo com o circuito, um exemplo típico de um contador assíncrono com flip-flops tipo T. Esse tipo de contador funciona como um contador de pulsos. Observe que as entradas JK são mantidas em NL1 e o sinal a ser contado é aplicado apenas na entrada de clock, no primeiro flip-flop. Nos contadores assíncronos, cada saída Q dos flip-flops serve como sinal de entrada para os flip-flops subsequentes. Cada entrada de clock dos demais é ligada na saída Q dos seus antecessores. Em consequência, somente o primeiro flip-flop responde aos pulsos de clock. Logo, para que o segundo flip-flop mude a sua transição, deve esperar que o primeiro flip-flop altere o seu estado. Para que o terceiro flip-flop se complemente, deve esperar que o segundo altere o seu estado. Assim, também ocorrerá para o quarto flip-flop, que só mudará o seu estado após a comutação do terceiro. Esse procedimento prossegue tantas vezes quantos forem os flip-flops no contador. Observe pelo gráfico que a frequência de saída de todos os flip-flops representa a metade da frequência do flip-flop anterior. Isso significa que a frequência de saída do primeiro flip-flop é a metade da frequência do primeiro flip-flop. E a frequência de saída do segundo flip-flop é a metade da frequência do primeiro, e um quarto da do clock. Essa divisão sucessiva por dois em cada flip-flop, prossegue tantas vezes quantos forem os flip-flops que existirem no contador. Deduzimos, portanto, que cada flip-flop do sistema divide a frequência do seu antecessor por dois e, portanto, em relação ao sinal de clock. Divide a frequência por um número que seja a potência de dois, ou seja, dois elevado a n. Onde n é a quantidade de flip-flops do sistema. Portanto, uma das aplicações de um contador é dividir a frequência de um sinal por um número que seja a potência de dois. Dizemos que o contador apresentado nesta aula é um contador de módulo 16, pois ele pode contar até 16. Através da fórmula mostrada, podemos determinar o módulo de um operador onde n é a quantidade de flip-flops que compõem o contador. Assim, chegamos ao fim desta aula, onde vimos os contadores assíncronos, caracterizados por apresentarem a entrada de clock aplicada somente no primeiro flip-flop do sistema. Aprendemos que uma de suas principais aplicações é dividir a frequência de um sinal por um número que seja a potência de dois. Aprendemos que um sinal por um sinal por um número que seja a potência de dois. Obrigado.